Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, mais uma vez no SEMP, porém estou em um servidor aqui muito diferente pessoal Esse servidor aqui não é de DM, então não vai rolar tiroteio, não vai ter explosão nem nada pessoal É um servidor que simula a vida real, é um servidor de RP, Roleplay, beleza? Então, como ele é um simulador da vida real, a gente tem que agir aqui no game como se a gente estivesse agindo na vida real Existem dois tipos de servidores que simulam a vida real, os de RPG e os de RP Os de RP são mais severos, enquanto os de RPG são mais lights Aqui já vem um cara interagir comigo, então vou conversar com ele bem de boas Lembrando que esse chat normal aqui do T pessoal, é um chat dentro do personagem Então, a gente só fala coisas que tem a ver com o personagem, a gente não fala de coisas fora do personagem Ou seja, da vida falsa, sabe? Nossa vida, quer dizer Então, a gente tem que conversar com ele como se a gente estivesse conversando com ele dentro do jogo Não como se fosse, tipo, eu aqui, Guilherme, Prato César, conversando com ele lá que tá jogando no PC dele, tá ligado? Ah, ele tá se apresentando a mim Então, como vocês podem estar vendo, o servidor, ele é norte-americano, beleza? Então tem que saber falar inglês pra poder interagir com os personagens O cara tentando me vender droga aqui, esse outro que veio aqui, beleza? Então a gente não pode falar o nome das pessoas sem antes conhecer elas Aqui agora eu sei que o nome desse cara é Alex, então eu posso chamar ele de Alex Ó, o cara tentando vender droga pra gente por 12 mil quilos Mas nenhum de nós quer comprar Vamos perguntar quantos anos tem o Alex? Esse Alex aqui parece gente fina Então, pessoal, tem vários tipos de servidores que simulam a vida real, beleza? Muitos deles são, assim, Los Santos e San Fierro E simulam, assim, a vida na cidade, tá ligado? Esse daqui é um servidor único, pessoal É o primeiro que eu já vi e que lançou no SEMP Que simula a tua vida no colegial Isso é muito foda Então eu decidi Mostrar pra vocês aqui como é que funciona o servidor, beleza? Eu joguei um pouquinho Então Eu tô meio que me complicando um pouco pra jogar Porque eu tô tentando falar com vocês e escrever ao mesmo tempo e isso não dá muito certo Eu sou novo aqui, eu estou Hmm... Searching for friendship Procurando por amizades Ó, o cara me deu boas-vindas a Bull Hurt Que é o nome da... Da academia aqui, né? Do colegial Ó, ele veio aqui falar comigo Ó, falou que agora a gente é amigo Bah, que foda, cara Esses caras são muito foda Agora eu vou fazer uma ação aqui I Não, peraí Me Smiles As extend his arms And extend His left Não His right Arms And To Alex Juber Do Accept E tem esses esquemas aqui bem complicados, pessoal Onde a gente tem que expressar as tuas ações Com o comando A Com o comando Mi A gente expressa uma ação Eu Estendi o braço Que nem o cara fez ali Estendi o braço direito Oferecendo uma Um aperto de mãos Foi o que o Alex fez pra mim E o que eu fiz foi Responder aquilo pela ação Então Eu peguei e estendi meu braço também Ah, eu escrevi armas Eu errei To Alex Hooper Quer dizer que eu estendi o braço e apertei a mão dele E eu aceitei a ação Que ele me mandou pelo Do Do Accept Do é para ações Aceitar ou recuperar ações E Mi É para oferecer ações Beleza Então Conheci o Alex Vou perguntar pra ele Se ele pode me mostrar os dormitórios Can you Show me the dorm Place Vou pedir pra ele me mostrar os dormitórios Assim eu já mostro pra vocês os dormitórios Beleza, pessoal Vamos ver o que ele vai responder agora E também tem muitas coisas loucas Aqui, pessoal Eu vou mostrar pra vocês um comando bom Aqui Que quando vocês podem criar a conta Vocês ganham acesso a ele Que é o Barra Refound Pode ser usado só uma vez Eu vou usar aqui pra vocês verem Eu ganhei 25 mil Que foi pra minha conta do banco Que eu não sei onde é que fica o banco ainda Ganhei Nerfim Que é pra recuperar a vida Vida Ganhei morfina também Que recuperará a vida também E uma licença de graça Pra poder dirigir Então eu aconselho vocês Assim que entrarem no servidor Usarem o comando Refound Ele só pode ser usado uma vez Beleza? Então a gente dá essas vantagens todas Isso porque o servidor é novo Então a David está tentando ajudar Os players novos O Alex vem me mostrar aqui agora Onde é que fica os dormitórios Eu já sei onde é que fica Mas vou pedir pra ele vir junto Pra dar um toque mais de vida real Só pra vocês sentirem aqui Como é que é O local aqui A jogatina Beleza, pessoal? Então, entramos aqui No dormitório dos homens No primeiro andar Vamos procurar então Por um local Que a gente possa alocar Aquele dormitório ali é do Albert Esse daqui é do Mambus Esse daqui é de uma outra conta minha Que foi morta por um hacker Eu tive que criar uma outra Porque eu fiquei devendo Lá pro hospital Eu tava sem grana já Ó Essa daqui não tem nenhum dormitório Quer dizer, perdão Não tem nenhum dono É da própria academia Bullhorn Academy Então eu vou locar pra mim Alex I will rent this room This room Porque não tem nenhum dono nela Beleza, pessoal? Então eu vou locar aqui ela Com o comando Barra rent Run Pronto Aloquei ela Essa daqui vai ser minha casa agora Como vocês podem ver Aqui no canto esquerdo Em cima do satélite Né? Do radar, perdão Tem a barra de fome Eu tô com 98% Né? Eu tenho que comer Barra de querer dar uma cagadinha Porque aqui tem que cagar Barra de higiene Que ela vai tomar banho E a de energia Que é pra dormir Então aqui a gente tem que comer Cagar Tomar banho E dormir É bom sempre ter Novas amizades aqui Beleza, pessoal? Porque como é um servidor de vida real Existem gangues aqui Que vão tentar te roubar Vão tentar te matar Então é bom sempre ter um amigo Pra te ajudar Esse cara aqui Ele parece ser meio que de gangue Ele tem até um bastão Ali nas costas dele E uma mochila Então ele já é um cara Que tem experiência no servidor Então é sempre bom ser amigo Dessas pessoas Só para saber onde você vive Onde você Passa o seu tempo Melhor Ah, não tem uma Ah, ok Perguntei onde é que ficava o dormidor dele Pra, né Pra ele saber a localização dele De onde achar ele Ele disse que ele não tem um por agora Então vamos fazer Um Tai Chi Ah, ele vai alocar um Então vamos com ele alocar um Onde é que ele tá? Tá ali Tá procurando por um também Pra alocar Esse daqui já tem dono Ó, ele tá procurando Esse aqui não tem dono, ó Ó, já alocou esse dali também Malandrão Então, pessoal Eu aconselho vocês A alocarem, beleza? Todos os dormitórios aqui O quanto antes Porque eu não sei se tem muitos Então eu aconselho vocês A virem aqui o quanto antes No server alocar, beleza? Eu vou mudar aqui o nome Do meu dormitório Barra help Server commands Vamos ali em house Cadê? House, house Eu tinha visto antes Esse comando, véi House help Name house Ó, barra name house A gente pode mudar o nome da casa Prates Grum Significa Quarto do Prates E agora atualizou aqui, pessoal Pro nome Prates Grum Beleza? Então agora esse quarto aí É meu E tá com o meu nome O Alex já alocou esse quarto aqui pra ele Agora acho que vai mudar o nome do quarto Pro nome dele também Vocês podem colocar o nome que você quiser Só que como eu disse, né, pessoal O servidor, como ele simula a vida real Ele requer um monte de regras Que devem ser seguidas Uma delas é não pular que nem louco Não correr sem motivo Não fazer Tipo, não citar coisas fora do jogo Tipo Ai Meu celular tá tocando aqui na vida real Dentro do jogo, aqui nesse chat Vocês podem citar isso pelo barra B Beleza Ó, barra B, teste Daí eu vou falar pelo chat pra fora Eu posso falar tudo Que diz a minha pessoa A mim mesmo Nesse chat Ah, vou Vou almoçar Ele vai entender Vou avisar pra ele aqui Capturing Nossa Tá te ouvindo Capturing a video Eu tinha esquecido de avisar ele Que eu tava gravando um vídeo E... Então acho que é isso daí, pessoal Não se esqueçam disso É muito importante Vocês saberem a diferença dos chats Beleza Esse chat aqui é o chat normal Vocês podem falar coisas Quer dizer, perdão Esse aqui é o chat dentro do jogo Vocês só podem falar coisas expressamente dentro do jogo Esse daqui é o chat que vocês podem falar qualquer coisa Beleza Então é isso Sigam as regras Joguem que nem pessoas normais Não que nem BRBR Rue Rue Que eu tenho certeza Que eu tenho certeza que vocês vão gostar do servidor É um servidor bem legal Bem diferente Eu pretendo fazer uma série aqui Se vocês gostarem do servidor Então avisa nos comentários O que vocês acharam Pra eu poder saber Beleza Então é isso daí Vou continuar aqui Fazer algumas RPs com Alex Que parece ser um cara muito gente fina Olha, ele tem uma mulher Então é isso Valeu Falou Até mais Um grande abraço Não se esqueçam do like Do favorito E fui